Pessoal, vou fazer um vídeo diferente, um vídeo de despedida, como que é doido Cara, é muito doido essas coisas de estrada Vai despedir por que mais? Você não vai ver eles de novo depois? Não, mas vai saber? Vai que o caminhão aqui atropela, eles passam por cima da Kombi Minutos de caminhão, 4x4, dá uma ré e atropela a Kombi com família Ele sabe, 18, 19 dias né? Ah, já tá tomando banho já Não fala isso não, correu hein, sai fora Mor, é brincadeira a borracha, ele é bom de volante Na Renault, talvez, o que que ele pode? Engatar a Kombi, puxar a Kombi no bar, chegar lá no destino Cadê a conta? Tem um para-choque É pessoal, praticamente passamos 19 dias aqui né? O Renato tá aqui, descaminhou 4x4 A Inayara Tá lá dentro, se arrumando O Enzo, não é Renzo Tá lá jogando com a Lolo, que é o parceirinho da Lolo Cara, é muito doido E aqui a família Os 5 na Kombi A gente se enrolou todo, ia gravar eles Ia gravar a Kombi, ia fazer as coisas pro canal Muita chuva É culpa da chuva Só chuva E aqui nosso amigo pescador Que é um lugar bacana aqui ó Viaja bastante também Só lugares inóspitos Viaja com a Hilux, a Hilux branca E com a esposa né? Parceirona também né? Campo Selvagem Sim O Michele tá aqui né amor? A pedida É As crianças lá no fundo brincando Sim Porque na verdade a gente ia seguir tudo junto agora Mas eu tenho que depender da minha placa solar Que era pra ter chegado na terça-feira Até agora nada Nada de placa solar Demora nessa placa, não tá? Tá, tem que cortar pra Vivi Mas gente, ai Rodi, a placa chegou Tá aqui desde quarta-feira Eu esqueci de te avisar É mandar mensagem pra Vivi Daqui vai que a placa chegou E aqui, aqui interessante É que nem eu falo pessoal É coisa de superação Eu converso com todo mundo Muitas pessoas reclamam Ai a Kombi tá apertada pra nós dois A Kombi tá apertada pra nós três Ai se essa van não tá legal Não sei o que, não sei o que Olha aqui, não sinceramente Superação Qual o seu nome? Christian Christian A Janaína A Sarinha A Bia E a Letícia E a cachorrinha? A Lucy Praticamente são cinco manos E um cachorro dentro da Kombi Acredita? É uma Kombi Creeper Que ano que ela é? 95 Cara, admiro vocês Não tô puxando o saco Por causa da câmera Nem por causa de De YouTube Ou por causa Que eu tô sendo falso Tá bom? Eu sou verdadeiro Nada de falsidade E o patriarca vale por dois Amor É Já foi agora A câmera já pegou já E cada dia que passa Mais essa barriga Daqui um dia Não vai até conseguir nem dirigir a Kombi Ai, ai, pessoal Então eu ia fazer um vídeo com eles Mostrando a casa Como que é Como que elas dormem Mas já tá tudo desmontado Aqui Essa é a mãe Janaína A Sarinha tá aqui mamando As meninas tá aqui Tá tudo bagunçado Não liga não Letícia Oi A Bia tá ali tomando banho Tá tomando banho E qual que é o combinado, pessoal? A gente se encontrar Possivelmente em Itaúna Lá pelo dia 20 Possivelmente Eu chego primeiro que vocês Esse aqui é o Enzo Diga, Enzo Vai, Enzo Conversa com o pessoal Se apresenta Lolo Quem é você? Ó Eu sou o Roger Aí Lolo 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 Dá tchau pro Enzo Lolo O Enzo vai embora Dá tchau pro Enzo Dá tchau pro Enzo Pessoal Esses dois aqui É uma relação de amor e ódio É amor e ódio Esses dois aqui, pessoal Esse aqui é o Roger Dois de Tio Loro Quer ver, ó Tá vendo aqui, ó Ó o Gabriel da mãe Esse vai ver Meu Deus, tá gravado Já processa, hein É, pessoal Lolo, você vai ser processada Lá vai aqui, viu? Processada, Lolo Lá vai Lá vai Enzo Tchau, Enzo Quer ver? Ó o ciúme Tchau, Enzo Tchau Ele vai embora, Lolo Lolo, você quer que ele vá embora? Você quer que ele vá embora? Ou você quer brincar? Vai lá brincar com ele E corre, Lolo Olha lá, ó Tá vendo, pessoal? Entre trapas Parabéns, Lolo Entre trapas e beijos Agora espera Bia, a Bia, Bianca Está no banho Mostrou o banheiro? Mostrou o banheiro? Beatriz e Bia Nada a ver É Toda Bia é Beatriz Ou é Bianca ou Beatriz Sério? Espera sair gravar ela É Beatriz? Beatriz E segue eles lá, pessoal O canal do YouTube Está meio enrolado assim O canal mais vai sair, né? É porque o YouTuber Disse que ia ajudar a gente A fazer a nossa introdução E no momento ele está muito ocupado Porque ele é um YouTuber Assim, muito famoso Mas ele disse que vai gravar Então eu vou esperar A gente vai fazer a introdução Em Itaúna Nas dunas de Itaúna Imagine Pois é Vai ser top, hein? Vamos esperar Então é isso aí Esperar a Beatriz Sair do banho Gravar ela E finalizar o vídeo Cinco na estrada Cara Então, sinceramente Eu admiro vocês pra caramba E a nenêzinha A Sarinha ainda A Sara Quantos meses? Quatro Quatro meses Quem é você? Beatriz Essa aqui é a que mais aparece No Instagram E no YouTube Beleza? Beleza Só está triste que o Brasil perdeu, né? Com certeza Decepcionada É isso aí, pessoal Está vendo? O exemplo Segue eles lá E fui E fui E foi E foi E aí